Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindo aí ao terceiro vídeo do meu canal e hoje pra vocês vamos fazer aqui um disco de mandioca com brisquet e cobertura de dois queijos. Segura aí que a gente já volta. Aí pessoal, hoje nós vamos fazer aqui essa mandioca, certo? Eu vou fazer uma base de mandioca, um disquinho de mandioca, rechear ele com brisquet, vou fazer o brisquet um bifinho, laminar ele, cortar leitinhas bem fininhas, fazer uma cobertura nessa mandioca e rechear com dois queijos, mussarela e parmesão. Ó, aqui é o procedimento aí, você cozinha a mandioca, não deixa ela muito mole, tá? E trabalha ela aqui no garfo. Nós vamos amassar ela bem aqui, ó. Dá uma amassadinha bacana. Vou pegar um pouquinho de manteiga, vou esquentar um pouco essa colher aqui. Vou colocar um pouco de manteiga aqui, ó. E aí nós vamos mexendo ela e vendo se vai precisar de mais manteiga. Tudo aqui na tábua. Vai ver que daqui a pouco ela vira uma massa bem homogênea e a gente consegue modelar ela aqui da forma como que a gente quer. Aí galera, essa aqui, ó. Essa é a consistência da massa, é isso aqui mesmo, ó. Agora nós vamos só espalhar um pouquinho aqui. Ó, ficou bem cremosa. É isso mesmo, tá certinho, ó lá. Aqui, ó, ó. Cremosa. Vou colocar um pouco de mussarela, que vai ajudar a dar uma liga aqui. E também vai dar um tostadinho na hora que tiver na chapa de aço ali. Beleza, ó. E aqui vamos voltar e mexer mais um pouco aqui, ó. Esse aqui é o processo que mais demora, porque depois ali na chapa é rápido. Só dá uma tostada um pouco melhor de um lado. Do outro lado fica menos, porque depois quando a gente rechear, nós vamos voltar ela pra chapa de aço. E vamos tostar mais o outro lado, ó. Agora ficou bem cremosa, ó. Ficou bem cremosa. Agora nós vamos aqui, ó. Modelando ela aqui, ó. Tá? Parece que ela não vai descolar daqui e que não vai dar ponto, né? Fica vendo. Foi testado, friamente calculado. Tá tudo certo. Agora nós vamos levar ela ali pra churrasqueira. Vou pegar ela com essa espátula aqui, ó. Vou dar uma descoladinha nela aqui, ó. Vamos levar ela lá pra churrasqueira. Eita, maravilha. Olha lá. Vou deixar desse lado aqui um minutinho, dois, virar pro outro lado e tá pronto. Eita, olha esse tostado que ela está em cima aqui, ó. Olha esse chiadão. Oh, maravilha. Agora aí, mais um minutinho desse lado e vamos pra segunda parte que é grelhar o nosso brisquet. Fala aí, rapaziada. Voltamos agora aí, ó, com a nossa mandioca. Se liga como ela ficou aqui, ó. Sensacional. Já deixamos ela na churrasqueira dois minutinhos de cada lado. Vamos salgar o nosso brisquet. E vamos deixar ela aqui do lado, reservadinho, esfriando um pouquinho, enquanto a gente salga o nosso brisquetzinho aqui, ó. O brisquet, muita gente diz que é só defumado ou no papel alumínio. Enfim, brisquet em bife fica espetacular, tá bom? Quem não quiser fazer com brisquet, faz com picanha, faz com carne moída, sei lá, faz com o que quiser. Eu vou fazer com brisquet, tá bom? Fica top. Dá uma salgadinha da hora aqui. Eu gosto de sal pra caramba porque meu coração tá bem, não tem problema nenhum. Sal pra caramba aqui, ó. Certo? Sem miséria. E agora eu vou levar ele pra churrasqueira lá e deixar ele grelhar, tá bom? Fala aí, galera. Voltamos agora. Nosso brisquetzinho grelhado. Se liga. Muitos churrasqueiros dizem aí que brisquet é feito igual costela, né? Papel alumínio ou no pite. As coisas no pite é espetacular, adoro. Vou colocar minha sogra no pite e deixar ela lá, torra. Até a morte ali. Mas, um negócio de churrasco. Se liga nesse brisquetzinho aqui. Olha esse douradinho aqui, ó. Se liga. Opa, apareceu aí? Tá bom aí, produtor? Beleza. O meu produtor aqui é o Boninho, que dirige as novelas da Globo, né, meu? Saiu de lá, a proposta que eu fiz pra ele foi absurda. Tá aqui, ó. Vou dar até um pedacinho desse brisquet pra você. Inclusive, poderia ser um programa de brisquet, né? Um vídeo de brisquet. Mas é na mandioca. Firmeza? Se liga nesse corte. Faquinha aqui, ó. Masterchef. Quando eu fui campeão do Masterchef, de brincadeira. Nós fizemos aqui, ó. Aí se liga. Passa brisquet é espetacular. Mais conhecido como ponta de peito ou granito. Dó, Boninho, ó. Vou te servir esse daqui, ó. Você saiu lá da Globo pra vir dirigir aqui o meu canal, né, meu? Segura aí. Agora, pessoal, nós vamos pegar aqui, ó. Nossa mandioca, que ficou aqui esfriando um pouquinho. Se liga. E vamos colocar aqui, ó. E o procedimento vai ser esse aqui, ó. Esse prato aqui eu não quero mais ele, não. Joguei fora. Não uso mais ele. O que é, produção? Vocês falaram pra eu fazer isso daí? Pra ser mais radical e agora estão me olhando com essa cara? Todo mundo assustado? Porra. Vocês falaram, faz um bagulho que todo mundo vai ficar impressionado. É isso aí. Ouviu o barulho? Esse barulho foi sinográfico ou foi de verdade? De verdade? É. Não tinha ninguém lá? Ninguém segurou? Não tinha um colchão? Calma aí. Puta, quebrou o prato mesmo. Jesus do céu. Aí, galera, isso aqui, ó. Nós vamos colocar aqui, ó. Certo? Isso aqui, ó. Presquezinho. Deixar ele todinho aqui, ó. Agora vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho de mussarela. Certo? Aí, galera, ó. Parmesão e mussarela, tá? Se liga. Agora nós vamos voltar ele pra churrasqueira lá, tá? E deixar derreter esse queijo. Na hora que derreter, eu volto com vocês pra gente ver como que ficou. Aí, galera, se liga. Voltamos aqui, ó. O nosso disco de mandioca com brisque e dois queijos. Se liga. Olha aí. Aqui, ó. Mais bonito que isso aqui. Só eu mesmo, hein? Puta que pariu, eu vou comer o bicho, ó. Faustão, tá aí? Tá aqui, Faustão? Se liga aqui, mano. Olha aí. Ó, esse prato aqui, ó. É de plástico. Aquela hora que eu lancei ali, deu errado na gravação. Aqui, ó. A pessoa que cuida da organização, que faz minha omisamplase aqui, ó. Me deixou o prato de vidro. Era combinado pro prato ser esse aqui, ó. Ficamos sem prato. Vou abrir aqui e colocar na câmera. Aqui, ó. Na câmera. Tá bom? Nessa câmera aqui. Fazer assim, ó, pra melhorar um pouco. Vou cortar esse pedaço aqui. Pra pessoa... Mais importante aqui do estúdio. Pra mim mesmo. Brincadeira. A minha esposa que tá aqui, ela não aparece nas câmeras. Mas tá aqui, ó. Tá bom? Calma aí, pessoal. Nossa, essa é uma top, né? Fala aí, Muré. Eu te tirei da favela. Não tinha nada disso aqui pra comer, né? Só pescoço de frango e mortadela tubular, né? Ela fica aqui só esperando pra comer, meu. Desesperada. Olha aqui, ó. Pegou aí direitinho, produtor? Se liga. Quer um pedaço? Aí, Boninho. Segura aí. Boninho é zica, hein, mano? Céu da Globo pra me ajudar aqui, hein, mano? Porra, vai ser sucesso. Ó. Almiro. Netão. Segura aí que eu tô chegando, hein, mano? Entrei na corrida depois, mas tô chegando aí, hein? Firmeza? Ó, caramba. Faltou eu aqui, né, mano? Os caras que manjam, eles provam primeiro, que faz aqui uma cena, um bagunho top. Olha aqui, ó. Ficou lindo. Agora sou eu aqui, ó. Tem um canal aí de um cara que eu admiro muito, que ele fala assim, ó. Bom. Muito bom. Eu falo assim, ó. Tá bom pra caralho isso aqui, mano. Tá top demais. Pessoal, brincadeira essa parte. Esse é um trabalho sério, eu tento descontrair um pouquinho aí, mas por favor, acesse minhas redes sociais, me ajude a divulgar o meu trabalho, tá? Meus filhos aqui, eles estão sofrendo, a situação aqui tá difícil. Eu preciso bombar nesse vídeo aqui, galera. Porque meus filhos precisam ir pra Disney. É urgente. O tratamento de saúde é questão de vida ou morte. Firmeza? Então vai lá no Instagram. André Rufino Oficial. YouTube, Rufos Grill, curte aí minhas receitas, compartilha com todo mundo, com os inimigos, com o chefe chato, qualquer um, mano. Dá uma fortalecida pra nós aí. Firmeza, família? Tamo junto. Um abraço. Até a próxima semana. Até a próxima receita. Deus abençoe a todos. Fui! Tchau.